No Arraial dos Santos No Arraial dos Santos Transborda a alegria de Deus Liberto do Egito Agora eu caminho para a promessa E quando a arca se move Eu sei que eu me aproximo do meu lar O fogo sobe A glória desce Eu vou marchando, cantando e dançando O fogo sobe A glória desce Eu vou marchando, cantando e dançando Eu vou para Canaã Eu vou pra terra prometida Eu vou para Canaã Eu vou para Canaã Eu vou pra terra prometida Eu vou para Canaã No Arraial dos Santos Transborda a alegria de Deus No Arraial dos Santos Transborda a alegria de Deus No Arraial dos Santos Transborda a alegria de Deus Liberto do Egito Agora eu caminho para a promessa E quando a arca se move Eu sei que eu me aproximo do meu ar O fogo sobe, agora eu desço Eu vou marchando, cantando e dançando O fogo sobe, agora eu desço Eu vou marchando, cantando e dançando Eu vou, eu vou, pra terra prometida Eu vou, para Cana Eu vou, eu vou, para Cana Eu vou, pra terra prometida Eu vou, para Cana Então vai, Davi! Vai, meu filho! Vai! Courtney Oh, Jevon meus! Oh! Heyorganismo Aí E следem Eu vou para Canaã Eu vou pra terra prometida Eu vou para Canaã Eu vou 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 Eu vou